O novíssimo disco de estúdio das crianças mais selvagens do rap nacional. Ainda no Hall das Novidades, tem lançamento exclusivo do Power Trio Loss e o recém-lançado disco de estúdio do Chefão. E claro, tem aquele mergulho na enciclopédia do rock de Adriano Falabella. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Alto Falante. E agora no Alto Falante, como combinado, eu recebo a dupla sensação do rap nacional no momento. Hot e orelha. Bem-vindos! Ihuu! Ihuu! Aê! Aê! E você pode levar ao posse, depois eu sei que vão ligar, sem tempo de pular, vai se matar com nobre. Hoje eu passei pra buscar uma carga e vim, e você tava lá sozinho, esperando a boca abrir, como se fosse um cigarro, você acha, mas não tá free. Abriu a boca, não era sono, pelo contrário, atividade, os amigos tava como? Armado até os dentes, passando pano pros crentes, será que é porque a igreja tá suja? Então, eu já comecei anunciando vocês como dupla sensação do rap nacional. Vocês tão chegando ao segundo disco, depois de um extremo sucesso do álbum de estreia. E aí eu queria começar justamente por esse ponto, assim. Esse tipo de título, essa história de dupla sensação e tal, é uma coisa que inibe vocês? Assim, como é que vocês encaram esses elogios, ou enfim, esses títulos mesmo, né? É responsabilidade. Não chega a inibir assim, mas causa uma certa responsabilidade. A gente acaba tendo que cumprir, né? Esses títulos que a galera, que os fãs ficam colocando na gente, como desconstruídos, ou os caras da desconstrução da masculinidade tóxica, né? Acaba que a gente não planejou isso, aconteceu, e agora a gente segue na resposta, porque é muito natural o nosso também. A obrigação de ser engraçado, de fazer humor, é complicada. Pra vocês, na verdade, é um trabalho que surgiu, esse humor surgiu na espontaneidade, né? Não tem uma pressão por ser engraçado, né? Eu acredito. Exatamente. A gente vive isso 24 por 48, né? Tipo, antes de fazer rap, já eram os meninos palhaços em casa, família, já eram os que faziam todo mundo rir, desde moleque. E, tipo, inevitavelmente é um rolê que a gente é hoje, né? E que é muito natural também, tipo assim. A gente tem dificuldade, inclusive, de ter reuniões sérias. Depois a gente começou a trabalhar com equipe, a gente encontrou esse rolê da reunião, de sentar e trocar ideia, porque a maior parte do tempo é um zoando o outro, sem limites. E aí a gente tá lapidando esse lado, porque, né? Tem que equilibrar também, senão... Tem essa coisa que justamente passa pela espontaneidade, pela inocência, de certa forma, né? Quando vocês pensaram nesse álbum, nesse segundo álbum, depois do rap de massagem, essa história do Crianças Selvagens, tem isso. Ainda mais um álbum que tende a ser um amadurecimento da dupla mesmo, né? Em vários sentidos, na produção, no crescimento, de experimentar isso, de ter mais e mais público, mais gente seguindo, né? Como é que foi? Como é que surgiu esse Crianças Selvagens aí? Tudo que cerca o álbum. Esse amadurecimento é justamente por a gente estar encontrando essa nossa criança selvagem, porque a gente sabe que quem é inteligente mesmo, quem é puro, são as crianças que têm a verdadeira sabedoria. E a gente sente muito adolescente, assim, não sei explicar como, mas o nosso jeito de viver, de olhar as coisas. Parece que a gente vai ter 16 anos pra sempre, apesar de ser adulto e pagar as contas, tudo. Antes da gente entrar no álbum e nas faixas, eu vejo uma certa conexão, achei legal, na capa mesmo, a arte da capa, né? Que são vocês brincando com as versões mini-me, né? Ou crianças, que remete ao álbum Selvagem dos Paralamas. Eu até pensei na hora, falei, cara, só que o Selvagem era um menino com um pedaço de pau. Agora essas crianças aí, o Hot Your Air, são bem mais Selvagens, né? Com facões e coisa e tal. Uai, que doido! Eu, pessoalmente, não conheço essa capa, não. O cara até me manda depois aí pra mim ver. A gente tem... Vou colocar aí com os telespectadores. Eu tenho que fazer essa pergunta porque a gente tá vivendo, né? A gente tá fazendo, inclusive, essa entrevista virtualmente, não pela dificuldade da gente poder se encontrar, mas pela história do isolamento e da pandemia, né? E o disco de vocês começa com a música que chama Vírus, né? O que desse disco foi gerado, foi produzido, foi influenciado pela pandemia? A gente foi, no primeiro momento, pro sítio do Oreia. Não um sítio, na verdade, onde o pai e a mãe dele moram. E foi exatamente quando começou a pandemia, assim. Tipo, quando deu lockdown em São Paulo, nem tinha andado aqui em BH ainda. A gente já tinha algumas coisas escritas e tudo, mas acho que deram dois versos, coisa bem pouca. E a gente tinha esse conceito, né? Que nem o rap de massagem, a gente pensou no conceito do álbum do Crianças Selvagens antes de escrever o disco todo. A gente tinha o conceito e algumas letras. E aí a gente foi lá pra roça do Oreia, começou, viajou, chegou, passou dois dias escrevendo, ouvindo instrumentais, escolhendo, né? Tem muitos produtores nesse álbum diferentes. Acho que o máximo que um produtor tem são duas faixas. Então é muito beat a gente tinha. A gente escolheu os instrumentais, começou o trampo, voltou da roça direto aqui pra casa, trouxe o estúdio, o estúdio móvel, e aí que a gente sentou e assentou o disco, assim. Eu sei, nós é estranho mesmo, Crianças não apontam o dedo, Não vou aceitar seu julgamento, Eu sei, bizarro o nosso jeito, Aqui ninguém é perfeito. Essa faixa vírus é uma das primeiras que a gente fez, é a primeira na tracklist do álbum. E ela fala disso, né? Da gente se sentir um vírus com a nossa arte. Que é um bagulho que tá em expansão, tá em ascensão e tá contaminando as pessoas, de certa forma, né? Com essa parada que o Oreia falou da desconstrução e com o humor, com tudo que a gente é, assim. E aí a gente termina o disco... E com o vírus da cultura, né? Que é o que a gente mais e mais precisa nesse país, né? Total, total. Cultura de resistência, né? Esse é o vírus que a gente quer disseminar aí. Vamos espalhar igual um vírus Entrar num avião Contaminar seus filhos Você querendo ou não Contaminação mais rápida Que tiros Sem patriar Sem patriarcado Vamos espalhar igual um vírus Entrar num avião Contaminar seus filhos Você querendo ou não Contaminação mais rápida Pois é, o disco começa mesmo com uma pegada Digamos mais política, né? Que é vírus, domingo Aí vem e saiu o sol Essas três faixas, ela tem mesmo O domingo, inclusive Com a citação ali O sample de Nelson Nett Que é genial Eu achei um barato, né? O contraponto do que ele propõe no domingo à tarde E do que vocês falam que vão fazer em seguida, né? Eu acho que é o que tem muito De novo, o humor, o sarcasmo da dupla Mas com esse tom Já de resistência, já de política Já de cobrança, né? Pra cada índio que morre Enfim, senadores, deputados Olha lá, nós vamos chegar no tete-a-tete aí Vamos cobrar isso tudo, né? Eu acho que a veia política É um negócio que A gente não se distancia nunca Assim, porque é um bagulho que realmente A gente vive Pelo fato da nossa cidade Da cultura da nossa cidade Ser extremamente política Assim, a gente aprendeu Com a galera que veio antes da gente E... Pô, essa parada do Nelson Nett, mano É um rolê que a gente sabia A gente conhecia o trampo dele Já tinha escutado Achava foda E durante o processo do disco, assim A gente descobriu Que, né? Que ele é... Ele tem nanismo e tal Que a gente não sabia A gente falou Pô, que parada, velho O cara cabuloso e tal E tipo, de certa forma Né? Todas as pessoas que têm uma condição, assim São marginalizadas, né? E a gente se sente, assim No meio do rap Porque a gente tem Uma condição diferente Né? A gente não... Não se sente O figurão rapper mesmo A gente sempre teve dificuldade De nos camarim da vida Conversar com as pessoas Porque a gente era meio... Sabe? Sempre fizemos na tora Mas tomou virando tara, né? O que é que você vai fazer? Domingo à tarde Coiva de um senado Conversar com o senador e os deputados O que é que você vai fazer? Domingo à tarde A nova lei do estado Cada índio que morreu vai ser cobrado Eu vou ter que almoçar com o prefeito Perguntar esse Pra que que foi eleito? Tão cheio de preconceito Não dá desse jeito Meu dedo na sua cara Apontar nos seus defeitos Quer roubar? Faz direito Vira advogado Pode estudar um bocado Ou vira de novo gado E quando a gente achou Esse bagulho do Nelson Ed Que o Tropic Killers Já tinha feito, inclusive A gente ficou de cara Então é um rolê Que representa bem também Essa parada da criança selvagem E aí tem a Saiu o Sol Que já gerou clipe Que já virou clipe E o disco entra O que eu senti Nas primeiras orelhadas No disco Que é presença Ela com P e papaya Que o disco dá um mergulho Um forte mergulho sensual Dá uma virada Uma guinada Um pouco nessas três faixas Inclusive Tá aí com o sample de Caetano De atua Presença Morena Que aparece na música Presença A tua Presença Acordei com saudade De sentir de verdade Simplesmente saudade Da A tua Presença Eu sou seu, você sabe Na minha cama te cabe Fica quente minha base Só com ar A tua Presença E depois afunda Nesse love song Bem estilo Hot Shoreya Essa pegada Da gente falar coisas Que ninguém fala Na hora do sexo mesmo Na hora da relação De camisinha De beijo aqui De lamber ali É o estilo de música Que a gente mais gosta De escrever É love song Que sai a zumba Mais legal E é isso Love song É nossa paixão E outra que chamou atenção Que acho que não tem como Passar até pela brincadeira E aí soa por uma coisa Meio que uma brincadeira De criança De criança selvagem No caso Que é ela com P Toda brincadeira As brincadeiras Sensuais Sexuais possíveis Com a letra P Com as rimas E as palavras Começando com P Pois é Muito foda A gente ainda ficou Na dúvida Se colocava essa música No disco ou não Porque ela diferencia Das outras Ela é curtinha E toda conceitual Mas acabou que ela Encaixou num lugar Más E eu queria muito Ter uma solo No disco Rod também tem uma solo Que é o Xosse Eu atirei Ninguém viu Meu pai O Xosse É quem sabe Aonde a flecha Cai É bacana Vamos falar das participações Também Que eu acho legal A gente tem a Nath Rodrigues Lá no começo E tem o Black Alien Já no Papai Que é justamente Dois momentos diferentes Do disco Mas com participações Muito legais Eu quero saber Como é que pintaram Essas participações No processo Como é que eles vieram Parar no Crianças Selvagens Cara O Black Alien Foi um rolê Que a gente Tipo assim Mano A gente É fã Memo Do cara Desde Sei lá Quantos anos E desde que a gente Se conheceu Na verdade A gente sempre escutou Black Alien Juntos Sabe E Black Alien Speed Que era uma dupla Que era a dupla dele O Speed Faleceu E tudo mais A gente Sempre Sempre pirou E tudo E aí a gente Escreveu o verso Postou no Instagram Perguntando pros fãs Quem que eles Gostariam de participação Nessa música E aí só deu Black Alien Black Alien Black Alien O pessoal Marcando ele no Instagram Ele chegou E deu um salve Aí nós ficamos De cara Né mano Nossa Que isso Que isso É o Black Alien Quem tá pegando Seu quadril Pra cima Eu puxo Um beijo Um cheiro Empina de bruxos Lá fora Só neurose Desespero Choros E soluços O ciclope Tira a lupa O brilho é intenso Ela mexe Vai além No loop É tenso Se diverte Enquanto chupa Sabor pistache Mesmo sabor Que fica aqui No meu mostache Mamãe falou Papai tapaya Vem devagar No meu mamão Papai Devagar sim Depois acelera Não é assim Calma esse pé Ah ele é genial Véi Pra mim ele é um dos Top 2 aí Do rap nacional Sem dúvida Formação de caráter Tô falando sozinho Será? Não Tá falando Você tá só no solo Solo layout Te dei o solo layout Porque o Ró te deu uma caidinha Ali Eu te dei Vou te dar o solo de novo Vem com a palavra Vamos lá Bora E esse bagulho do Black Ele é muito fora Nem lembro o que eu ia falar Só que o cara é cabuloso Ah lembrei Da vivência dele Ele é o tanto Que ele conseguiu transmitir Nesse disco novo dele A vivência dele Que não deixou de ter as rimas Cabulosas Que ele traz desde sempre Por ser um dos melhores E veio simples E humilde E sincero Nesse disco E aí Aquele que toca a galera O tanto que ele é sincero Assim E ainda manda as rimas Muito boas Sei lá A gente falou muita coisa aqui Rotti Mas é em segredo A gente aproveitou Que você saiu A gente levou a entrevista Pra outro rumo Agora você só vai ver no ar Cara O Oreia falou umas coisas cabulosas Sai fora Contei aqueles segredos Contei aquelas brigas Nossa Tá certo Vamos falar da produção Pra gente Pra gente arrematar Porque segredo é segredo Né Oreia Vamos lá Pra gente arrematar A produção do disco Tem a direção do Daniel Ganjamé Como é que foi fazer esse disco O que que realmente Em termos técnicos Estéticos O que que Vocês conseguiram Dar aquele passo além Subir aquele degrau Ou aqueles degraus A mais No Crianças Selvagens Com relação ao trabalho anterior O rap de massagem Ah eu acho que É Falei Das principais coisas É que a gente Tem experimentado Mais Camp Tá Sabe A gente tem experimentado Mais sair da forma Do rap De flow O rima E muito por conta Do Rafael Fantini Que é nosso Parceirão Que tem um estúdio Que grava com a gente Que tem um conhecimento De música Cabuloso Sempre que a gente vai Cantar um refrão Fazer uma melodia Ele indica Por onde ir E mano Daniel Ganjame É um cara que Fez a maioria dos trampos Que nós gostamos de escutar Tá ligado É um cara que A gente Nesse processo De longe A gente se conheceu Em São Paulo Foi na casa dele Trocou ideia sobre o disco Mas a gente fez a maioria Do disco Maior parte do disco De longe Mano Poucas palavras Que o cara falava Já era a maior aula Então acho que A gente cresceu Muito musicalmente Por causa Desses dois figuras E não dá pra deixar De falar rapidinho também Desse momento Que vive o rap nacional Como um todo E principalmente Claro A gente tem que Olhar pro nosso lugar Pra nossa região BH Adjacências Minas Gerais Cara O rap Eu acho que Finalmente A gente colheu Tempos depois Todas as sementes Que foram plantadas Lá atrás Com duelo de MCs Enfim Todos esses encontros De grandes figuras Pra alavancar A cena rap De BH Pro Brasil E quiçá Pro mundo E esse momento É disso A gente tem Um disco de vocês Um segundo disco Vino de um primeiro De grande sucesso Um segundo Que tem um texto De apresentação Que é do Djonga O Djonga Que é essa figura Incrível hoje No Brasil inteiro Estouradaço Um cara Que se não for É um dos rappers Mais respeitados No Brasil Atualmente E deve dar muito orgulho Pra vocês Fazer parte disso E ter Esse Vamos usar o Caetano Esse abraçaço De toda essa cena De todas essas figuras Demais 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 A gente nem imaginou Que ia chegar Nesse ponto Que BH É muito foda BH Sempre foi Pra nós Dar os artistas Mais originais De sempre Só que agora Estão sendo vistos Aqui a gente tem O maior rapper Do Brasil Que é o Djonga O maior trapper Que é o Sidoka As maiores bandas pop Os Rosa Neon E Lagoon As melhores galeras Do skate Jefferson Bill E G7 Crew O maior Duelo MX do mundo O maior encontro De cultura Hip Hop Do mundo Embaixo do viaduto Então Só ia nascer Coisa boa Daqui mesmo Bacana Olha Quero desejar Sucesso pra vocês O disco Tá só começando A trajetória Eu também Dei as primeiras Orelhadas O disco foi Quase que atropelado Por essas crianças Selvagens Mas é Realmente sucesso Desejo sucesso total Pra dupla E É isso cara Que esse amadurecimento Continue Mas sem nunca perder Essa essência mesmo De criança Que é o que permeia Esse disco Que eu acho Que é bacané Essa espontaneidade De vocês Que é o que De fato Conquistou Esse grande público Valeu demais A entrevista Tamo junto Obrigado pelo convite Eu que agradeço Pela participação Tô esperando os próximos clipes Já vamos mostrar alguns Claro Hoje no programa As pessoas estão vendo aí Trechos das músicas Do disco A gente meio que Apresentando esse novo Trabalho de vocês Mas eu tenho certeza Que a carreira vai ser longa Então já já Vocês estão de volta No alto-falante também Abração aí Valeu meu amor Yuhuuu Abraço Yaaay Eita 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 Eita